A primeira turma do STJ aumentou em mais de 200 mil reais a indenização de uma motociclista que sofreu um acidente por conta de uma estrada mal sinalizada. Quem dirige todos os dias passa por uma série de contratempos. No trânsito são os engarrafamentos, a falta de vagas e a pressa. Além disso, precisa ficar atento com ruas esburacadas e problemas na sinalização. A sensação é de insegurança. Já caí em vários buracos, já extraí meu carro, pneu furado várias vezes. A gente encontra muita irregularidade no asfalto. Não tendo uma sinalização adequada fica ruim para o motorista e para o pedestre. Mas quem sofre algum dano por conta da má sinalização ou de pistas ruins, por exemplo, pode entrar com ação na justiça. Foi o que fez uma motociclista. Ela ficou tetraplégica depois de sofrer um acidente em uma rodovia em obras, mal sinalizada. Aqui no STJ, a primeira turma, inclusive, aumentou o valor da indenização que ela deve receber, de R$ 150 mil para R$ 396 mil. De acordo com o relator do recurso, o ministro Gurgel de Faria, o valor anteriormente definido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região era insuficiente para reparar os danos e consequências permanentes causados pelo acidente. Você leva em consideração para mensurar a responsabilidade civil até onde o condutor poderia ter evitado aquele tipo de acidente. Se há, de fato, um dano na estrada, como aqui foi comprovado, aí a responsabilidade fica totalmente levada ao Estado e à concessionária de forma solidária. Por quê? Porque a concessionária tem uma autorização do Estado para explorar e mandar manutenção daquele tipo de estrada. Legenda Adriana Zanotto